Bom dia, amores! Bom dia! Bom dia, amores! Bom dia, Bânia dos Salgados! Bom dia, Ana Colatino! Bom dia, linda mulher, a Giane! Bom dia a todos! Sou eu, Dudinha, famosa Dudinha. Gente, estou me candidatando para a próxima eleição para a prefeita de Bom Conselho. Vou ajeitar tudo lá. Gente, gostaram do meu batom hoje? Está bom assim? Se vocês gostaram, vocês botem aqui nos comentários se está bom, está torto ou não está torto, porque a Dudinha disse que está sempre torto, eu não acho. Gente, hoje eu vou fazer um vídeo, vou ligar para os homens de Raiz Abel, para perguntar sobre as mulheres. Ontem eu liguei para as mulheres perguntando sobre os homens, né? Vou ligar. Vou começar a ligar para ele, o rei de Raiz Abel, o rei do galho. Espera aí! Será que está fazendo aquela cimba? A cimba do Jonathan? Eu gosto de fazer aquela cimba. Alô! Bom dia, boa sexta-feira, meu amor maravilhoso! Desculpa! Desculpa, é o Jonathan. Gente, é o Jonathan. Jonathan, chama o seu pai, por favor. É, a Dudinha. A Ricona daí é maravilhosa. Tá bom. Bom dia, Bocamuxa! Eu disse a você, faz a operação, melhora essa boca. Você tem um milhão e duzentos mil inscritos. Com essa boca para dentro. Olha, não leva a lugar nenhum não, viu? Eu vi! Agora, deu a onda. Gente, deu. Eu estou vendo que deu a onda as cimbas. Todo mundo estava indo cá acima, né? Marcelinho. Mas a verdade é que o Jonathan vai se casar com a Madalena? Oh, nunca matou um boi, né, Marcelo, né? Marcelinho. Não, Marcelinho, queria perguntar uma coisa. Como é a linda mulher na parte sexual de vocês? Ela me contou ontem, me contou. Eu disse que você, hum, gosta de umas coisas. Gosta de um peixe. Não vai contar aí. Gente, ele está com vergonha. Tá bom, Marcelinho. Não vai existir, não, viu? Eu só quero que você cuide bem do meu esposo, porque é tudo meu aí agora, viu? Ah, pois beijo. Tchau, amor. Gente, ele não contou. Olha, os homens, eles têm vergonha de contar. Os causos com a mulher, né? Agora, vamos chamar mais um. Mais um. Vamos chamar Ed Colatino. Esse conta. Está lá nos cubinhos, com certeza. Espera que ele vai chegar. Alô? Ed Colatino. Edson, eu queria saber como é a vinda de vocês sexualmente. Aqui é tabu. O canal da Doutinho, Edson. É para vocês liberarem. Já fez dentro da Lagoa. 3 horas da manhã na casinha da Lagoa. Rapaz, o senhor não sabia. Mas foi boa na casinha da Lagoa. Com a dona Ana. Vixi. Babado, viu, gente? Babado. Ele me fala que o Marcelino gosta de um peixe sem dente. Eu não estou entendendo nada disso aí, viu? Mas também ontem a dona Ana falou que você gosta de umas coisas meio estranhas, viu, Edson? Não sei, viu, o pé, uma coisa assim. Não é estranho não, gente. É coisa de homem, né? De homem que é. Tá, pois tá bom. Muito obrigada. Você foi maravilhoso. Ed Colatino foi maravilhoso. Gente, estou passada. Ele disse que fez na casinha da Lagoa e gosta também de uma coisa diferente. É a idade, né, quando tinha essa idade. Eu vou ligar para o Belo agora, para perguntar ao Belo como é a vida sexual deles, Belo e Mãe. Vamos ver se eu não vai responder. Alô? Ah, chama aí ele, por favor. Chame seu pai, chama. Eu quero falar de quem é a Dudinha, poderosa. Comprou tudo aí, está aí perto da casa de você. É tudo meu isso aí. Chame ele, que eu quero perguntar umas coisas a ele, viu? Obrigada, meu filho. Deus te proteja. Deus te proteja de mim e da bondade de gente boa. Olá. Da bondade da pessoa ruim. Oi, Berinho. Ah, Berinho. Eu estou sabendo que eu gosto de cuscuz, né? Cuscuz com ovo. O tutão do mocotó. Você é novo, viu, Belo? E a Bela fazendo aquela dancinha, bate, rebola, bola de ladinho, né? Bela, eu estou fazendo hoje, eu estou conversando com o pessoal de Raizabel. Só a Dudinha, a Dudinha, a famosa, a poderosa. Eu quero saber o que vocês fazem na cama, os homens em Raizabel, com as mulheres, lindas mulheres que vocês têm. Não, Bela, eu não quero saber de inchada, não. Não, não, não. Inchada, não. Vou capinar a moto, essas coisas, não. Deixe para lá. Eu quero saber de vocês dois. Você e a Bela, hein, Berinho? Não, 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 não. Sim, 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 sim. Tá bom, você não quer falar, não fale. Para mim, tanto faz. Ah, pois, obrigado, boa inchada para você, viu? Mas eu sei de outras coisas. O que você gosta da aula, né, viu? Eu estou sabendo. Ela me contou ontem, mas tá bom. Beijo. Gente, não contou nada. Os homens não contam. Gente, os homens não contam. Estou dizendo a vocês que assim, a mulher jamais, né, liberal. Vou ligar para o Irma Oliveira. Perguntar da Lucrécia. Vamos ver. Ixi, a babada aqui é... É traíra, viu? Alô? Como é que está a minha chaca? Oh, desculpe a Lucrécia. Oh, Lucrécia. Oh, Lucrécia. Sim, sou a Dudinha, famosa. Comprei tudo aí. É tudo meu isso aí. Menina, você chegou aí, você mudou tudo, viu, Lucrécia? Você mudou tudo. Ele não era assim, não. Ele gostava de uma cachaça, de uma pinga. Pinga de mim. Pinga de mim. Pois é. Tá, pode chamar ele. Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, bom dia. Vamos ser educados. Eu estou vendo sua casa... Gente, o William, sua casa é horrível. É muito feio. Eu nunca vi uma casa daquele jeito. Parece... É uma borracha aí, uma oficina de solda, mecânica. Não, eu quero saber outra coisa. Eu quero saber como é vocês na cama, vocês e Lucrécia. Ixi. Por isso que não vai mais ninguém aí, né, irmã? Tudo fechado, a janelinha, né? Essa magrinha, moreninha danada, eu estou sabendo. Gente, estou passada. Não vou contar. Vocês vão ficar curiosos, mas o que a Lucrécia faz com ele, hein? É coisa do outro mundo. Pera aí. Conta, 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 conta. Não. Velho? Velhíssimo? Ixi. É doido, viu? Ela é muito... Não acredito que essa menina faz tudo isso. Lá no lugar? Não. Gente, vocês estão... Vão ficar curiosos, porque eu estou ouvindo aqui do ímã. É coisa do outro mundo. Ei, Estela Sangre, não sei. Não é uma borracha do Paraguai, não. É outra coisa, viu? Gente, pois é, o ímã. Eu não sabia. Eu jamais pensava isso. Mas, dentro das quatro paredes, tudo vale, né? Após, obrigado. Você foi maravilhoso. O ímã Oliveira, você foi maravilhoso. Contou tudo que a Lucrécia faz, hein? Não vou contar pra ninguém, hein? Pra Deus e o mundo. Tchau, obrigada. Gente, ela passa... Fique em dúvida aí. Escreve aqui nos comentários. O que é que a Lucrécia faz com o ímã? Que o homem, talvez, goste. Hein? Regis, que nem você, Regis. Alex Silva, que nem você. Aí você sabe o que eu estou falando, né? Hein? A Dominique, lá da Bahia, ela sabe, né? O que é que... Hein, Dominique? Depois você me explica. Gente, eu vou ligar pra outra pessoa. Eu não vou ligar pro velhinho da roça, por quê, gente? Já a velhinha da roça falou quase nada, né? Eu vou ligar... deixa eu ver aqui, peraí. Pra que eu ligo, gente? Pra que eu ligo? Vamos ligar pra uma pessoa assim, meio complicada, meio diferente. Eu vou ligar pro... Romerinho. Não tem mulher, vamos ligar pra ele. Oi, Romerinho. Bom dia, Romerinho. Boa sexta-feira. Romerinho, a casa da beira da Lagos, né? Pra que tá, né? Eu tô vendo que não... Não termina nunca aquela casa. Eu queria saber, Romerinho, já que você não tem mulher, eu queria saber o que é que você faz na vida sexual. O que é que você faz? Ah, tu gosta de um cabaré. Anda, Nadinho. E gasta, né? Gasta. Mil reais por noite, vixi. Romerinho, mas me conta aí, mas o que é que você gosta na cama? O que é que você gosta? Me conta. Vixi... 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 Fio terra, Romero. Ih, rapaz. Sei não, meu... Romerinho, pera aí, não vou... não, 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 não... Eu não vou falar isso não. Não, não vou falar isso nos vídeos, não. Tchau, viu? Vixi... Esse é estranho. Estou dizendo que o homem é estranho, como tem coisa de louco. Coisa de louco. Gente do céu, olha, eu queria mandar um abraço. Onde? O meu canal chegou a mil inscritos. Por vocês, né? A nossa, como é? O nosso brilhante. Chegou a mil inscritos, subiu, baixou, subiu, baixou, não entendi mais nada. Chegou a mil e dez. E baixou para novecentos e novecentos e novecentos de novo. Mas é isso mesmo, né? Vamos lá. Então, temos tempo, né? Tempo. Eu não vou ligar para uma pessoa aqui, para perguntar, porque não dá, né? Gente, eu queria falar para vocês também, que eu estou fazendo cursos. Vocês mulheres de Raim Isabel, eu estou fazendo um curso para lavar calcinhas. Ensinar vocês como se lava calcinha com qualidade. Olha, vocês que moram aí perto da lagoa, você pega as calcinhas, vocês mulheres, né, claro. Tem um homem também que usa calcinha, também tem um que usa, né? Você pega duas traíras, daquelas bem grandes da lagoa, tira o fato, bota dentro de uma panela e ferve junto com as calcinhas de vocês. É fato de traíra, barba de coco e o resto, você acha aí, formiga, formigueiro, tu bota dentro das calcinhas, ferve e depois olha que cheiro que tem, viu? Isso aí é coisa da Dundinha Rocha, Dundinha famosa. Apoio, minha gente, obrigado. Uma boa sexta-feira para vocês, bom sábado, bom domingo, que eu não vou falar em Deus, porque eu não falo mais. Eu não boto o nome de Deus em vão nada, viu? E amanhã eu tenho outro vídeo, já tá coçando, né? Isso aqui é, gente, essa peruca coça, isso é coisa chinesa. Eu acho que isso é feito de morto, morto vivo. Apoio, um abraço a todos, obrigado por estar assistindo, obrigado por estar se inscrevendo, obrigado por estar dando like ou dislike, pra mim não interessa. Se der like, porque o dislike pra mim tanto faz. E obrigado a todos vocês, e um beijo, boa sexta-feira a todos. Fui, tchau, beijo da Dundinha. Tchau, tchau.